Oi família, oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite, começamos segunda-feira, não, não é segunda-feira, é terça-feira, terça-feira, como vocês podem ver, está tudo calmo, não tem Lucy, é, a Lucy foi embora ontem, é, ele está rindo, ele fica vendo o rostinho aqui, fala, vamos ver como vai ser o nosso dia, estou querendo andar, tomara que não chova, eu acho que não vai, não, não vai chover, o céu azul, né, Lucy? A gente vai dar uma voltinha, ele veio dar um beijo, um abraço na mamãe, manda um beijo pro pessoal, manda um beijo, pois é, o Lucy está dando os passinhos dele, ele, gente, aos poucos, ele deu cinco, é, eu largo ele, deixo, ele se mexe, mexe as perninhas sozinho, é, mas só aqui no tapete, né, o bom é que lá em cima também é que no tapete, ele fica à vontade, ele não se assusta mais quando cai de bumbum, né, então, quem é a cruz? A cruz, isso, esse dedinho, vai, muito bem, a cruz, pega mais, pega lá, o círculo, coloca o círculo, esse aqui, ó, vamos colocar o círculo, isso, um, dois, três, e, muito bem, a estrela, cruz, isso, cruz, kiwi, kiwi, é, está escrito aqui atrás, ó, kiwi, muito bem, é uma fruta, é de comer, kiwi, saúde, olha a baba, baba. Resolvi dar uma voltinha com ele, antes dele almoçar, estava meio enjoadinho em casa, falei, ah, é bom, é, arejar um pouco, agora ele está mais calmo, estava inquieto, sabe, resmungando, aí dei uma, metade de uma banana e aí viemos aqui dar uma passeada. Gente, tem tanto passarinho, Primavera nem chegou, mas eles já voltaram. Está uma cantoria aqui, bonita, tem uns passarinhos que eu não gosto, não, de uns cantos chatos, mas esses aqui estão suaves. Vem se aqui quebrou o biscoito, eu peguei para botar aqui o restinho, se ele quiser tem esse pedaço. Agora está fazendo 9 graus Celsius. E aí vamos passear um pouquinho, aproveitar esse sol. É, vamos ver o carro. E aí, gente, nós ficamos aqui na calçada, e ele fica vendo, ó, passa o carro, ele, ó, O carro. Cadê o carro? Gente, estou trabalhando no jardim aqui dessa casa, que coisa mais linda. Ih, mas o trator veio aqui, ó, se espatifou tudo. Tá bonito, hein? Uau! Gente, vai ficar lindo. Vai ficar lindo aqui. Vamos ver quando ficar pronto. Vamos ver. Dia de lixo, né? Comum e reciclado. E aí eu vou subir. Estava subindo. Resolvi parar pra vocês verem como é que o vinho se fica quando eu tô subindo. Olha, como é que é a alegria. Você gosta do barulho? Você gosta? Então é hora do vinho se comer. Tem espinafre, macarrão, feijão, milho e peito de peru. Eu acabei pegando um smoothie pra mim. E olha o resultado, gente. Ele ficou todo sujo. Tá difícil de dar comida pra ele. porque ele quer comer sozinho. Pronto. Vocês não têm ideia. Ó. Tanto sujinho de comidinha. Todo. Todo, todo. Agora eu tô fazendo assim, sabe? Tanto banho, depois de jantar. Porque ele tá sujo, né, comendo mais, por conta própria, ficando mais sujo. E também porque a noite, antes, quando a gente dava lá, logo sete, sete e meia, ele tava muito cansado, já queria logo arrumar e dormir, então ele ficava muito indisciplinado na hora da gente tirar do banho, botar o pijama, muito difícil. Às vezes ele ficava legal, mas agora ele tá ficando, querendo arrumar logo de uma vez e dormir, entendeu? Então agora eu tô dando banho com calma. Vinci escova o dente, no banho, qualquer lugar, qualquer hora, é hora de escovar o dente, né, Vinci? E ele gosta, muito bem. Daqui a pouco, daqui a pouco a água vai pro ralo. O peixe rosa, o peixe verde e o peixe laranja. O peixe rosa, o peixe verde e o peixe laranja. E aí, gente, coloquei o pijama nele, depois eu coloco outro pijama pra ele ficar quentinho, porque eu ainda não coloco coberta pro Vinci. Gente, ontem não continuei o vídeo, fiquei com uma dor de cabeça e me desliguei. Hoje nós acordamos nessa quarta-feira, muito linda, muito cheirosa e o Vinci tá lá no quarto, sozinho. Você não trocou de roupa ainda, a gente vai trocar. Ah, vamos lá? Trocar a fralda, trocar a roupinha, vamos? É, mamãe já trocou. Olha, você tava lendo seus livros? Vamos ver. Senta aí, tem que sentar. Senta pra pegar o livro. Mostra pra mamãe o que você tava fazendo. É, você tava na sua casinha? Hum? Você tava na sua casa? Olha, gente, descemos. Não é brincadeira, eu tô há dois dias querendo fazer a sopa. E nada. A receita tá ali, a cebola tá aqui, o alho tá ali. E nada. Vinci tá no meu colo. Vamos comer um cereal? Vamos lá. Pronto, ele já comeu o cereal, eu vou ter que ir lá pegar o leite, na friaca. Vamos lá. É, ele come o cereal, eu bebe um pouquinho de água, mas eu ainda dou, é, no máximo 2 ounces de leite pra ele. E ele fica super bem, gente. Ele sente falta do leite. E eu complemento o cereal com esse tantinho de leite pra ele. Ele já sobe, desce o degrau sozinho, faz as bagunças dele lá e volta. Pronto, demos uma passeada. Agora eu vou acelerar o almoço dele. Ele já comeu e eu tô aqui iniciando os preparativos, gente. Será que sai essa sopa hoje? Espero que sim. Mas como ardeu. E aí eu lembrei de descascar a cebola com água. Você coloca água na boca, não engole e ajuda. É impressionante como é que ele via. Vinci tá dormindo, eu já fatiguei toda essa cebola, gente. Muita cebola, mas ela também murcha, né? E eu vou seguir a receita aqui, tem que caramelizar primeiro. 25 minutos caramelizando. Bom, vou começar, coloquei a manteiga, cebola, vou colocar o alho. Fora de louro, sal e pimenta. Ah, gente, pé de tomilho também. Vou colocar aqui, já botei sal, pimenta. Dois raminhos. Mas também, se você não gosta, não põe, né? Botei até mais. Ó, gente, agora que caramelizou, vamos colocar uma xícara de vinho. Você coloca o que você tiver aí. O tornozão desse cherry, que é o ideal para fazer açúcar de cebola. Aí vamos mexer para poder deixar evaporar o álcool. E aí você espera uns 5 minutos para depois tirar as folhas, né? Verdes, o louro e o timer. Vou baixar um pouquinho aqui. Gente, tá um cheiro. Na hora que você bota o vinho e começa a evaporar, fica um cheiro, uma coisa de louco. Hum, nesse friozinho que tá aqui. Olha, tem que esperar secar, porque agora a gente vai colocar, vai salpicar farinha. Só salpicar um pouquinho e aí colocar caldo de carne. O ideal é caldo de carne. Vamos colocar 8 xícaras. A receita pede 4 cebolas, mas eu botei 6. Aqui eu tô fazendo repolho, sabe? Aproveitar que eu já tô na cozinha, fazendo repolho. Tô de olho nos dois aqui. Só mais um pouquinho e vou jogar o caldo. Vou salpicar um pouquinho, só um pouquinho, mexer e colocar 8 xícaras do caldo de carne. Ó, gente, diminui bastante o fogo para deixar a farinha cozinhar, para aí depois jogar o caldo, viu? Ó, gente, eu tô uns 10 minutos aqui. Depois que eu coloquei a farinha, fica uns 10 minutos. E aí eu vou colocar 4 litros de caldo de carne. A sopa rende bastante. E, gente, o gosto é excepcional. Dá para fazer aí. É, o vinho vermelho. Não precisa ser esse específico de cherry. Mas, no inverno aí, gente, se fosse vocês, eu experimentava. Muito bom. Ó, já cozinhou a farinha. Eu vou colocar o caldo de carne. É um pouquinho menos de 8 litros, mas eu vou colocar todo o pote. Aqui eu estava medindo. Coloca tudo. Vou colocar ele todo. Deu 8 litros. Você pode botar um pouquinho menos. Vou limpar aqui as bordas. O que demora mesmo é ela caramelizar, que leva quase meia hora. E você tem que ficar de olho, né? Não pode estar fazendo outra coisa. Tipo, eu estava esperando o Vinci dormir para eu poder fazer. Eu tinha certeza que eu não ia dar conta. Comer. Pronto. Agora está falando que é só deixar ferver e a sopa está pronta. Caso você queira levar, fazer a receita original, que é levar no forno para gratinar com queijo, você faz. Eu não vou fazer, não. Está aqui quase fervendo. Eu já comecei a arrumar. Já vou limpar aqui para eu me mandar. Pronto, gente. Já vou desligar. Agora eu estou curiosa. Espero que esteja mesmo gosto do que o meu cunhado faz. Coloquei uma colchinha. Meia poxa. Esse gato está doente. Está pelando, pelando. Mas, meu Deus, por favor, que esteja igual. Senão vou ter que pedir para ele fazer mais. Falta sal. Falta sal. Falta sal e pimenta. Mas está gostosa. Vamos ver agora. Vamos ver se é essa a diferença. O sal faz toda a diferença. O sal faz toda a diferença. Bom, gente. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por nos acompanhar. Fiquem com Deus. Até o próximo. Beijos. Beijos. Tchau, tchau.